A gente até trouxe ali vários tipos de óleo. Eu vou começar pelo óleo de soja, porque tem uma pergunta aqui, você pode aproveitar e fazer, como o pastor Paulo Roberto Brum, que é de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Um beijo pra você, querido, um beijo pra todos aí dessa cidade querida. Fluminense, né? Ele pergunta o seguinte, eu ouço falar muito que o óleo de soja não faz bem à saúde e deve ser evitado. O que é fato ou verdade a respeito? Mais aí, mais um mito. Isso. O óleo de soja, ele não é um óleo ruim pra saúde. Ele é um óleo que tem uma composição boa, ele tem um ponto de fumaça bom, quer dizer, ponto de fumaça é quando você põe o óleo pra fritar e ele chega na temperatura e começa a soltar a fumaça. Ele tem um ponto de fumaça bom, ele permite frituras mais profundas e não tem nenhuma substância que eu possa falar assim, essa substância é nociva. Então não tem. O óleo de soja é um bom óleo e tem uma vantagem, ele é mais barato. É, é ótimo. É o óleo mais barato. Porque como eu te falei, a gente não pode esquecer, isso aí é o óleo de soja, é o óleo de canola, é o óleo de amendoim. Girassol. Girassol. Se você usou o óleo pra fritar, esse óleo tem que ser descartado. Porque o calor, o calor sim, modifica a estrutura do óleo, gera substâncias que são potencialmente cancerígenas e que se você vai aquecendo o óleo várias vezes, repetidas vezes, você vai aumentando a presença dessas substâncias cancerígenas. Então, aí sim. Então, nesse ponto, o óleo de soja tem uma vantagem, por ser mais barato, te permite fazer uma fritura, descartar sem perder muito dinheiro. A gente ia falar sobre o azeite. Vamos falar um pouquinho do azeite agora, doutor Sérgio. O azeite tem, tinha também uma história de que o azeite saturava, que não podia ir a altas temperaturas. Hoje já tem muitos chefes que falam, não, pode usar o azeite, ele não satura. Eu vi um especialista há pouco tempo falando que não satura. E aí? É, realmente o azeite, em altas temperaturas, a gente achava que ele saturava. Ele não satura, ele perde as propriedades antioxidantes dele, que as substâncias antioxidantes não resistem ao calor. O paladar mantém, o azeite é uma delícia. Eu acho que cozinhar com azeite extra virgem, aí é desperdício de dinheiro. De dinheiro, porque é caro. O bom azeite é caro. É, e é o azeite que tem a maior quantidade de substâncias antioxidantes. Você pode cozinhar com o azeite comum, que mantém o gosto, mantém o sabor, e já não tem muita substância oxidante, você não vai perder muita coisa. Mas o ideal mesmo é usá-lo in natura, sobre a salada, sobre tudo que você quiser. Sem esquecer, gente, que azeite é gordura, também. Não pode abusar. Não pode abusar. Eu falo muito para os meus pacientes. Você pode substituir, tirar alguma coisa e colocar o azeite. Adicionar, acrescentar o azeite, você está acrescentando calorias na sua dieta, na sua alimentação. Então, não pode esquecer. Verdade. Às vezes até em uma torrada, em vez de colocar o requeijão ou a manteiga, coloca o azeite, né? Quer dizer, agora colocar, como você disse, acrescentar. Acrescentar. Não, hoje, agora eu estou comendo um pão com manteiga, depois eu vou comer, eu não sei o que, lá com azeite. Eu, se for para escolher, eu ponho azeite em tudo. É, mas pelo prazer. Pelo prazer. Pelo sabor. E também não é demais, né? Você dá aquela regadinha. O quanto que é o ideal? É uma colher de sopa que é recomendada, preconizada? Por dia, assim, de azeite, né? Mas também, lembrar o seguinte, o azeite não é milagroso. Eu lembro quando começou a falar sobre dieta mediterrânea, que eu vi um editorial de uma revista técnica, é a melhor revista técnica de nutrição, que é a American Journal of Clinical Nutrition, um editorial que me chamou a atenção e me abriu para pensar em nutrição de uma maneira um pouco diferente. Era uma nutricionista americana, perguntando-se, e fazendo a pergunta, será que a dieta mediterrânea é responsável pela vida saudável e vida longa dos povos mediterrâneos, ou seria a bicicleta, a cadeira na calçada no final do dia, a siesta? Então, querendo dizer o seguinte, o tipo de vida é muito mais importante do que só uma alimentação. Só uma alimentação. E terminava assim, será que se eu pegar uma dieta mediterrânea e aplicar a um executivo financeiro de Nova York, vai ter o mesmo benefício? Ou de São Paulo. É, a American Journal já estava falando isso. Hoje a gente já pode falar de Belo Horizonte, isso é a mesma coisa. É, verdade, verdade. Então a gente não pode esquecer disso. Agora, alimentação e nutrição, não é só pensar no bem, no bem-estar físico, disso, esse alimento é bom e eu só posso comer ele. Tem a parte sensorial, tem que ser gostosa a comida, o alimento tem que ser gostoso. Verdade, com certeza. Também. Com certeza. Bom, deixa eu fazer umas perguntas aqui, antes da gente passar para o próximo. Olha, se você quiser resumir para a gente, o óleo de canola, o óleo de gerassol, se é bom ou se não é, a canola também virou uma vilã um tempo atrás? Não, não. Como ela era plantada, como não sei o quê? Os óleos, eles são mais ou menos equivalentes. Se você pegar o óleo, assim, e falar qual óleo seria melhor para cozinhar, seria o óleo de gerassol. Mas é um óleo que deixa sabor, que deixa gosto. Então ele perde um pouco da propriedade dele boa para cozinhar, porque ele vai deixar gosto de amendoim, né? Agora os outros óleos, eles são mais ou menos iguais. O azeite de dendê, que é o óleo de palma, azeite de dendê, esse sim, tem uma série de restrições no uso em grande quantidade dele. Ele tem que ser usado como o baiano usa mesmo, pouquinho, sem exagiar, sem ser um baiano exagerado, baiano com medida, né? Porque o uso dele em larga escala, ele não é bom. Inclusive tem uma pergunta sobre ele aqui, ó. É a pergunta, deixa eu achar, da Maria, de Camaçari, Bahia. Ela pergunta se os diabéticos podem comer azeite de dendê. Gente, tem bichinha, um beijo para ti. Pode, não tem problema. O diabético tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura também, mas ele não interfere na glicose dele, no nível de glicose, não. Pode comer sem problema. Ok. E a Thaís Soares, de Nova IBA, Bahia, os baianos aqui com a gente, que bom, um beijo para vocês. Ela pergunta qual a quantidade, você até acabou de responder sobre o azeite, a quantidade de óleo ou azeite podemos ingerir diariamente? Isso depende muito da composição da sua dieta, depende do seu objetivo. A gente tem um cálculo, que é um cálculo estimativo, né? Que do valor calórico total que a gente ingere por dia, o valor calórico de carboidrato é 60%, de gordura é 20% e de proteína seria 20%. O que estiver dentro dos 20% da gordura você pode usar, de óleo, de azeite, dendê, o que seja. Não ultrapassar muito isso, porque a gordura é o nutriente mais calórico que existe, que a gente tem possibilidade de ingerir, né? E com o metabolismo mais reto, mais direto. A gente gasta muito pouco para metabolizar a gordura. Ok. Bom, a Maria Helena, de Rio das Ostras, diz que eu estou linda com essa roupa, que eu sou pura benção. Obrigada, Maria Helena. Quero até aproveitar e convidar vocês que a Tuto Boutique está lançando a sua coleção verão. Coleção verão, não, né? Eu estou no inverno, verão daqui a pouco mesmo, porque está tudo tão rápido, né? Finalzinho de julho, eu acho que eles já lançam primavera, verão. Mas o lançamento é hoje. Então, a partir de amanhã, porque hoje a loja já está fechando, né? Eu tenho o telefone aí para você conferir o endereço. A partir de amanhã você pode ir lá conferir, então, a coleção nova. Um beijo para a Cândida, para a Rangina, para todos que trabalham lá com tanto carinho e que me vestem aqui no programa. Então, vamos lá. A Maria Helena, de Rio das Ostras, ela faz uma pergunta. É verdade, doutor Sérgio, que a gordura de porco é melhor do que a dos olhos? Essa resposta eu tenho que ter muito cuidado, porque não existe um consenso técnico a respeito disso. O que eu sei, o que a gente sabe, é que a gordura de porco é a gordura mais próxima da gordura humana. Então, provavelmente, isso é uma coisa provável, ela seja menos agressiva ao nosso organismo. Por outro lado, é uma gordura saturada, que durante muito tempo ela foi estigmatizada por aumentar a incidência de problemas cardiovasculares, principalmente a aterosclerose e outros problemas. Mas eu acho que o uso comedido da gordura de porco não faz mal. Não é uma gordura para ser eliminada da nossa dieta. Agora, eu ainda não tenho uma segurança para lhe falar, para você substituir as gorduras, os óleos vegetais, pela gordura de porco. Ok. Se você quer fazer um feijão tropeiro com gordura de porco, que ele fica muito melhor, sem problema. Ok. Bom, o Marcelo Vieira, do Sul de Minas, ele faz uma pergunta que você acabou de responder. Viu, Marcelo? Tenho certeza que o Dr. Sérgio acabou de responder a sua pergunta. Você disse que queria saber, gostaria de saber qual faz mais mal, o óleo de soja ou a de porco? Que, na verdade, não é fazer mal. Não, não faz mal. Realmente, não faz mal. A quantidade exagerada de qualquer uma das duas vai fazer mal. Mas o uso racional, não, não faz mal. Isso. Não tem problema. Lembrando que a gente até estava comentando aqui no intervalo, antes, que a gente é apaixonado por pastel. Pastel. Eu já até fiz pastel, o pastel de fritar no forno, fiz naquela airfryer. Dá para quebrar o galho, mas o pastel é um pastel frito, né? Então, comer uma friturinha de vez em quando não tem problema, né, Tosérgio? Contanto que não reutilize a gordura. Isso é um cuidado que tem que ser tomado. Isso a gente não pode abrir mão disso, né? Foi bom se salientar novamente isso. Ok. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas tem mais uma pergunta aqui da Eucide Belo Horizonte. Ela pergunta se o óleo de girassol é usado também para curar feridas. É, ele tem uma propriedade de proteger a pele machucada, sabe? Legal. Então, a gente hoje tem medicamentos tópicos à base de óleo de girassol, mas se não tiver a mão e tiver uma úlcera na perna, pode usar tranquilo, tá? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.